O que é a reunião? Será a próxima semana. Então já ficou ajustada, a reunião ministerial vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 14. Já também com uma pauta de governança pública, que será uma apresentação do Tribunal de Contas da União sobre os melhores padrões de governança, que é o que o governo vem trabalhando desde a época da transição. E conversamos também sobre outros assuntos de ordem geral do governo, mas o fundamental foi isso. Não, nós estamos muito seguros aí da nova Previdência, que nós apresentamos ao Congresso. Agora tem aquela fase de passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois a Comissão Especial, e aí virão os ajustes que o Parlamento seguramente deverá fazer. Mais alguma coisa? Não, é isso. No mais, um bom final de carnaval para todo mundo. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.